Olá, meus amigos, meus amores. Aqui veio eu trazer mais uma bomba da crise que está vivendo nos Estados Unidos. Isso aqui era um hotel, certo? Não dá pra gente passar porque já foi fechado. Esse hotel entrou em crise e olha o que resultou. Era um hotel de vacations, ó, tudo fechado, tudo fechado, não tem como. Então, isso aqui foi atingido com essa bolha da América que está quebrando todo mundo, não só hotéis. Aqui em Orlando tem muitos hotéis se fechando, não dão conta de pagar mais os funcionários, nem tão pouco dão conta de manter porque não tem mais visitores. O imigrante está proibido de trabalhar aqui e é isso que está causando. Olha o resultado, olha que desperdício, olha que coisa triste viver. Isso nem em 2018 aconteceu e agora em 2019 ou em 2023 estão passando por essa crise. Olha que coisa mais absurda. Olha pra isso, gente. Estou levando aqui por fora porque não tem condições de gravar por dentro que é proibido. Mas vejam bem isso aqui. Tem gente morando de graça aqui, ó, invadindo. Acabei de ver um senhor lá de cima. Olha ali, lá naquela janela de cima. Os pobres, os que ficam morando de rua, estão entrando pra morar aqui dentro. Não tem luz, não tem água, mas eles vêm dormir. De dia eles se viram, mas de noite eles vêm dormir aqui. É isso que está acontecendo. Isso é uma bomba dessa bolha acabando de acontecer aqui. Só nessa crise não está sendo fácil pra ninguém. Muitos imigrantes estão indo embora. Estão indo embora por quê? Porque não tem mais trabalho pra eles aqui. É proibido trabalhar sem documento, sem o penalty work. Proibido trabalhar sem licença, que é a terabilidade. Não tem como. Então muitos imigrantes já estão indo embora daqui há muito tempo. Há muito tempo. Já estão indo embora e largando tudo pra trás. Você só vê lixo nas ruas. As pessoas indo embora. Por aqui eu me despeço de vocês. Espero que vocês gostem. Me dêem um like, um joinha, compartilhem. E digam o que acharam. Olha o que nós estamos vivendo. Vocês estão achando que é só no Brasil? Não. O mundo todo está passando por essa recessão. Quando os Estados Unidos entram nessas crises, o mundo inteiro se abala. E está aí o resultado. Um hotel desse, que era muito falado. Está fechado, não pode entrar. Gente, fiquem na paz. Que Deus abençoe vocês. E aqui estamos. Me digam se gostaram e dêem um joinha, tá? Compartilhem. Beijos. Bye.